Páscoa é vida, Páscoa é ressurreição, Páscoa é amor, é caridade. Então é a hora em que todos se confraternizam, isso é a Páscoa. Celebrar o verdadeiro amor. Investir na fraternidade. E acreditar nas possibilidades. Renovar a compaixão e sentir a emoção. Contribuir na vida das pessoas. Contribuir na vida das pessoas. Contribuir na vida das pessoas.